Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo uma nova série aqui no canal, galera, chamada Pokémon Xtreme! Galera, vamos escolher um dos nossos Pokémons iniciais. Da última vez eu acho que eu escolhi o Bubassal, mas agora eu vou escolher o Tepig! O Tepig é tão bonito, velho. Eita, já estão as burduadas. Olha só, como vocês estão vendo, tem aqui vários players. Tá aqui o 14k, tá ali o Bacon, o Mafio, o Master Cymor, o White, o Milkshake, o Backslok, que é o Rafa, o Trevor, maldito! E o grande criador do mod, que possibilitou isso tudo aqui pra gente, o servidor, o Mano Rodrigo, galera. Canal de todos aqui na descrição e eu espero que vocês curtam bastante essa nossa épica série de Pokémon Xtreme! Bom, cara, Pokémon tá voltando com tudo aqui no canal, galera. Nós estamos com uma nova série de Pokémon Xtreme. Olha o Ninetales ali atrás! Ai, eu quero aquele Ninetales, eu quero aquele Ninetales! Mas eu sou level baixo! Então, galera, se vocês estão curtindo essa volta do Minecraft aqui no canal, galera, deixem aquele like super bolado, que ajuda, galera, demais, demais! E ajudem a compartilhar os vídeos com todo mundo, galera. Por quê? Eita, o Ninetales tá apanhando! Tomara que ele fique com pouca vida e eu consigo pegar ele! Porque o YouTube não tá notificando na box e se vocês puderem me ajudar, eu agradeço! Galera, eu vou tentar pegar aquele Ninetales que ele tá brigando com a Arbok! Bom, nós temos cada um direito a um baú com itens, né? Que tem Pokébola, tem... eu acho que é aqui que estão os baús, sim! Eu vou abrir um baú e vocês vão ver o que tem! Cada um, cada pessoa tem direito a pegar um baú desse! Que é Pokébolas, Hurricane, o que que é isso aqui? Antídoto, Revive, Poção e as ferramentas de metal pra gente não ficar por aí minerando, porque o nosso foco aqui é Pokémon Extreme! Sai daqui, ô, Potban! Quem me deu uma abordada? Quem me deu uma abordada? Foi o Milkshake, foi o Milkshake! Vem cá, deixa eu te bater também! Pronto! Olha, galera, o grande Gairados, Gairados ou Guiarados! Cara, eu assisti o Pokémon, a série que saiu, a primeira série, vocês nem eram nascidos e eu assisti ao vivo na televisão e eles chamavam de Guiarados, galera, e não Gairados! Bom, temos aqui um Grout, eu quero aquele Ninetales que eu vi lá de cima, galera! Eu quero aquele Ninetales que ele tava lutando com a Arbok! E eu quero, eu quero ele, cadê ele? Será que morreu os dois, galera? Será que morreu os dois? Eu não acredito que morreu os dois! Não acredito, eles estavam aqui, deixa eu ver! Eu tava ali em cima e eu tava vendo eles aqui! Olha que casa bonita! Olha o Rafa! Tá zé a fazer, pá! Vem x1, Simó! Tá zé a fazer, tá zé a fazer, Rafa! Eu acho que é o Rafa, galera! Bom, temos aqui um Vulpix, mas eu queria muito encontrar aquele Ninetales que tava aqui, galera! Beleza! Caraca, ele já me chamou pro Fight! Então, caraca, eu vou pro Fight, eu vou pro Fight com ele! Ele vai me matar, eu sou o Level 5, galera! Eu nem sei qual que é esse que eu tô fazendo! Fight! Beleza! Já tomamos uma tareia aqui, uma surra! Olha o Slowpoke tão pequenininho, galera! A Arbok matou o Ninetales, galera, com certeza! Level 28, meu Deus! Bom, já que a gente tá aqui no nosso início da nossa série, nós podemos... Temos aqui as possibilidades que tem os... Aquelas cenas que a gente consegue reviver os nossos pokémons, né? Eu vou, então, reviver o nosso meu pokémon que morreu com apenas um hit! Eu tenho que evoluir primeiro, galera! Eu tenho que evoluir! Tá aqui o nosso hospital! Beleza! Tem alguém aqui comigo revivendo outro pokémon! Quem é que tá aqui? O Aidslow! O Aids também perdeu, né? Ah, galera! Olha só! Se liga! Tem aqui uma menina! Cadê a menina aqui, gente? O que a cabeça do Mafio tá fazendo aqui? Caraca! Não sei se apagaram a menina! Dava pra conversar com ela! Deixa eu ver se é essa aqui! Vamos conversar com a menina, galera! Se liga! Estou aqui há muito tempo esperando algo acontecer! Chegue mais perto! Um pouco mais perto! Ha! 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 Peidei! Maldita porca! Danada! Conheci um cara bem gordo! Um dia ele era tão gordo que esqueci! Ele deve estar falando do Mafio, galera! Meu nome é Piper! É tipo cano, sabe? Só que em inglês! Meu Deus, velho! Isso aqui é coisa do Rafa! O Bex Lock, galera! Olha o Trevor aqui! Trevor é o responsável por nossas Thumbnails! Maldito! Faz uma Thumbnail boa pra gente, hein, Trevor! Ha! Ha! Eu quero mostrar pra vocês aqui o respawn, galera! Ficou muito bom! Tem aqui uns cookies! Será que dá pra roubar cookies? Olha, tem bastante cookies! Dá pra roubar! Dá pra roubar! Porém, não vou mexer nisso aqui ainda! Olha, eu vou falar guiarados e quem me xingar aí... O guiarado vai entrar dentro de vocês! Ha! 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 Olha ali, velho! Tá muito louco! Tá muito louco! Ah, o White quer lutar comigo? Então vamos lutar, então! Vamos lutar! Ai, caraca! Eu não consigo jogar a bola! Ah! Beleza, galera! Voltei! A Hot Scare, ela tava duplicada! Ela tava usando pra gente usar as receitas também! Então, é o R, normalmente, que a gente joga o nosso Pokémon! Tá ali o nosso Togepi! Ai, cadê ele? Para! Para de bater no meu Togepi! Sai daqui, maldito! Vou dar um cascudo no Simó! Sai fora! Batendo no meu bichinho, rapaz! Matando no meu bichinho! Ha! Togepi! Meu Tepig! Olha, galera! Esse aqui é a evolução do Tepig! Nós fizemos algumas casinhas! Tudo que tá aqui foi construído por a gente, galera! Olha, o Bex Lock tá em batalha, o Rafa! Nossa! Não, velho! Não! Eu quero fugir! Ele não vai deixar eu fugir, velho! Ele não vai deixar eu fugir! Ah! Caraca! Meu Tepig tá muito fraco! Meu Tepig tá muito fraco! Vamos dar uma volta por aqui e ver se a gente encontra algum Pokémon level 6, sei lá! Para a gente tentar capturá-lo! Level 15! Eccans! Hahaha! Eccans! Esse Vulpix aqui! Level 12! Eu acho que dá para a gente pegar esse Vulpix, galera! Eu quero pegar muito esse Vulpix! Como eu tinha dito, o R, ele não tava só para atacar a Pokébola! Ele tava para Hotkey também, galera! Na Hotkey, perdão! Ele tava para a gente ver as receitas! Opa, tem aqui um Ratatá, galera! Já vamos pegar outro Pokémon! Tá todo mundo curando! Todo mundo tá morrendo de início! Caraca! Vamos pegar aqui nossa Pokébola! Só temos uma para já! Beleza! Eu vou tentar pegar aquele R, ele não vai ficar aqui! Ele não vai ficar ali, galera! Ratatá! Perdão! Ah, já pegaram, velho! Já pegaram! Vulpix! Vulpix! Ai, caraca! Não me chamem para a batalha! Cadê o Vulpix? Eu acho que ele era level 12... 13! Beleza, galera! Nossa, ele já tá tomando dano à toa! Beleza, beleza! Vamos tentar tirar algum pouquinho de vida dele! Para aí a gente joga a nossa Pokébola! Nossa, meu Tepic tá morrendo sozinho, velho! Beleza! Beleza! Beleza, beleza! Agora vamos tacar a Pokébola nele! Ai! Sai fora! Sai fora! Sai fora, Bacon! Peguei! Hahaha! Ai! Não fujas! Não fujas! Não fujas! Fugiu, velho! Beleza! Não fujas! Ele volta a energia toda, galera! Peguei! Peguei o Vulpix! Hahaha! Pode ser que eu tenha o Nine Tails agora! Bom, já temos dois Pokémons! E porém temos apenas três Pokébolas, galera! Vamos ter muito cuidado nisso aí! Gastamos uma pegando o Vulpix! Outra ele fugiu! O que nos deixa triste! Quem tá aqui consertando? Pega essa Pokébola logo! Sai fora, médico! Não quero papo com você! Beleza! Nossos Pokémons estão curados! Bom, eu posso usar... Esse Candy que temos aqui, galera, dá pra gente usar pra evoluir um desses Pokémons! Mas eu não quero usar ainda, porque é muito cedo pra gente usar o Candy! Nossos Pokémons são muito fracos, velho! Eu queria tanto pegar aquele Nine Tails que tava em batalha com o Airbock, velho! Fiquei triste de não ter conseguido! Olha o Nine Tails, galera! Será que é aquele ali? Será que é aquele? Eu vou lá! Eu vou nele! Sai fora, Bacon! Sai! Sai, Bacon! Eu que vou nele! Eu que vou nele! Ha, 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 ha! Eu que quero! Caraca! Level 49! Ele tá com a vida full! Não vale nem a pena! Vou até sair de perto! Level 36! Caraca, não dá, não dá! As casinhas, galera! Cada um fez uma casinha, mas não é nossa casa! Nós fizemos pra compor a vila! Essa aqui foi uma Phil que fez! Olha, ele mobiliou a casinha e tudo! Ficou bonitinha! Essa aqui, branquinha, fui eu que fiz! Ha, ha, ha! Sou muito construtor! Olha que casinha bonita, velho! Tá vazia por dentro! Mas tá bonita! Opa! 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 Level 30! Quem tá machucado aí? Sighter! Vamos tentar pegar um Sighter, galera! Vamos tentar pegar um Sighter! Vamos jogar o nosso Tugepi nele! Tugepi! Caraca, por que eu tô cismado com Tugepi? Tepig! Beleza! Ah! Não! Vai o Vulpix agora, galera! Kick Attack! Deu um dano! Ah, morreu com um golpe só! Morreu com um golpe só! Cara, de início não vale a pena a gente tentar pegar esse Pokémon acima de level 20, não! Nós temos que, sei lá, procurar Pokémon level 10, 12... Tá aqui o Rafa com o seu Charmander! Eu vou lutar com alguém, galera! Eu vou lutar com alguém que a gente não deve saber que eu tenho dois Pokémons! Eu vou lutar com alguém! Não dá pra capturar nada! Dá sim, Master! Dá sim! Dá sim! Dá sim! Eu peguei? Vamos, Mafio! Vamos, Mafio! Vamos, Mafio! Vamos, Mafio! Vamos, Mafio aqui! Eita! O bicho dele tá level 9, galera! Tomara que ele não tenha nenhum bicho mais! Tomara que ele não tenha mais nenhum bicho! Eita, bugou, hein! Bugou, hein! Não! Eu acho que tá um pouco meio bugado aqui as batalhas, galera! Ficou naquele Waits ali um tempão e não saiu, cara! Não saiu! Eu vou usar essa outra cura aqui e vamos sair por aí, galera! Vamos sair por aí mais um pouquinho, nos afastar um pouquinho da... Caraca, pra que eu cliquei de novo? Plim! Beleza! Vamos nos afastar um pouquinho aqui, já tá ficando de noite! Porque eu quero pegar metal pra gente construir nossas Pokébolas, galera! Por que eu quero construir nossas Pokébolas? Porque nós só temos três, galera! Daqui a pouco a gente vai ter nenhuma! E não vamos conseguir pegar o nosso Pokémon! Vamos procurar uma caverna! Aquele castelo ali foi o Rafa que fez, galera! Ficou muito bom! Muito bonito! O Rafa é muito construtor! Maldito! Essa casinha aqui eu acho que é do White! Mas beleza! Vamos nos afastar um pouquinho! Tá aqui o Trevor! Trevor, maldito! Tinha alguém ali em cima no início do vídeo que eu não vi quem era! Tem aqui uma ravina! Pode ser que nessa ravina tenha metal, galera! Com certeza essa ravina tenha metal! Com certeza! Eu já vou descer por ela aqui, ó! Porque eu quero pegar materiais pra fazer a Pokébola, galera! Porque três Pokébolas não dá pra nada! Não dá pra nada! Praticamente! Vou pegar uma pedra pra fazer uma fornalhazinha! De boas! Beleza! Já conseguimos fazer uma fornalha! Já temos pedra o suficiente! Mais metal! Mais metal! Não! O que é isso aqui? Uma safira, galera! Uma safira! Ó! Mais ferro! Vamos fazer uma escadinha aqui, velho! Isso aqui tá do The Blood! Maldita água! Que eu mal posso ver seus movimentos! Beleza! Eu quero pegar muito ferro! Eu quero fazer muita Pokébola! Temos que fazer o primeiro um martelo! Depois de fazer o martelo! A gente tem que fazer uma bancada pra fazer a Pokébola e comer na martelada! Bom, agora vamos subir por aqui, galera! Tem mais um ferro aqui, mas eu vou deixar ele quieto! Temos seis ferros! E tá bom! Vai, maldito! Ai, não! Eu quero subir tudo! Não cai até o final de novo! Olha! Se apertar o I, a gente vê os itens também, galera! Beleza! Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Cara! Esse Pokémonzinho aqui poderia ser nível baixo, né? Qual é o seu? É, eu acho que eu consigo pegar esse, galera! Tepig! 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 Eu não sei porque eu estou chamando o Shimaru de Chamae de Tuggepi! Aêêêê! Isso faz o quê, velho? Eu tenho que aprender os ataques do Pokémon! Sai, Master! Sai, Master! Tepig! Vamos pegar aqui o nosso Vulpix! Kick Attack! Aí! Eu vou atacar de novo porque eu vou matar ele! Eu quero matar ele, galera! Pra gente evoluir o nosso Vulpix! Ué, por que ele saiu? Não fuja, gente! Ele matou o nosso Vulpix, galera! Será que eu consigo pegar ele? Será que ele vai fugir? Ai, meu Deus! Não fuge, não! Ah! Maldito! 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 Vem cá! Ainda bem que essas aqui que caem... Eu consigo pegar de volta, galera! Boa! Fica! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Ah! Minha última Pokébola! Eu vou tacar mesmo! Eu vou tacar porque eu vou fazer muitos Pokébolas no próximo vídeo, galera! Sim, eu espero, né? Pelo chão! É... Deveria de aparecer Kands e coisas assim do gênero! Não fujas! Maldito, velho! Hum! Na tua cabeça! Na tua cabeça, velho! Não! 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 Ah! Maldito! Maldito! Pote de banha! Bom, vou curar de novo aqui e eu vou ter que passar mesmo... Olha o Luxio! Muito bonito, muito bonito! Eu vou com nossos Pokémons e no próximo episódio mesmo a gente vai ter que começar a fazer as nossas... Tudo se machucou? As nossas Pokébolas, galera! Porque zerou as cinco Pokébolas que eu peguei de início! Acabaram todas e a gente vai ter que fazer elas! Deixa eu apertar aqui... Deixa eu escrever aqui... Pokébolas... Droga! Aqui, ó! Temos que fazer isso aqui primeiro... E depois essa parte de baixo... Ah! A gente tem que achar essas frutinhas, galera! Temos que achar as frutinhas! E o Master tá aqui em combate! Contra o Ratatá! Vai! Vai! Vai, Master! Matou! O Master vai capturar o Ratatá! Vai capturar o Ratatá, Master! Será? Pegou! Maldito! Hahaha! Beleza, galera! Esse nosso vídeo de Pokémon Extreme vai ficar por aqui! Eu espero que tenham gostado! Apoiem a série, galera! Que nós vamos evoluindo aos poucos aqui! E eu espero que vocês curtam! Pessoal, muito obrigado então a todos vocês que assistiram! Deixem aquele like! Um grande abraço! Fiquem bem!